Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do Carnal e Cavazin e trago pra vocês um vídeo sobre críticas ao modelo TFT de League of Legends Fique com a gente, se inscreva no canal A primeira crítica eu faço a não existência de atributos, características e sistema de escolha realmente dos personagens sabendo as reais características do personagem antes de você pegar ele quando você joga pela primeira vez o TFT, você não sabe quanto de força tem o campeão quanto ele tem de ataque, quanto de ataque speed, qual que é o movimento dele diferente do que você vê realmente no League of Legends quando você pega um personagem, você realmente vê o que acontece com ele então por exemplo, você vai entrar aqui no carrossel, e depois eu vou falar exatamente do carrossel você entra aqui no carrossel, você vai escolher o seu personagem mas você não sabe se ele é mago, você não sabe se ele é forte, se ele é fraco, se ele tem... teoricamente para todos serem equilibrados, mas pense bem, você não consegue ver o que tem de característica no personagem você vê uns itens em cima, umas barras de energia que diretamente equivalem à vida e se ele é verde ou de outra cor, equivalente à raridade dele mas você não sabe se o campeão é realmente do tipo que você quer se você quer um, por exemplo, um caçador, um assassino, um atirador você não sabe, você tem que olhar para o personagem e falar assim ah, eu acho que isso tinha um mago, né? mas é um mago silvestre, é um mago... você não sabe o que é então essa é uma primeira crítica ao modelo dele a segunda crítica sobre o modelo é a não existência de receitas em jogo dos itens você faz os itens, muitas vezes você está começando a jogar você não sabe o que um item faz com o outro ou deixa de fazer com o outro então você não tem como estudar o item, estudar as melhores possibilidades mesmo que os itens você ganhe em batalha contra os minions e outras coisas assim lá no carrossel você não sabe o que fazer até você ter o item ou até você ter jogado muito tempo e ter decorado a lista de itens realmente para novos jogadores e uma mecânica melhor seria melhor ter uma lista que você abrisse, um tela de tutorial, algum ícone que você pudesse ver todas as receitas e itens assim como tem no meio do jogo do League of Legends ou em outros jogos também desse estilo de auto-chef o que facilita muito para o jogador fazer sua estratégia pensar no que vai fazer nas próximas rodadas a outra crítica é exatamente o modelo de carrossel onde ficam os personagens rodando e você escolhe com qual vai escolher além de ser um pouco mais dificultoso de pegar os personagens e pouco prático o carrossel não agrega nada de novo é como se você tivesse um menu e escolhesse o personagem e cada um pudesse escolher se tivesse um menu de informações seria muito mais prático e às vezes até mais limpo do que aquele monte de personagens rodando com os itens então quer dizer, eu acredito que o carrossel seja um modelo válido mas ao mesmo tempo nada prático e útil mais uma das críticas é sobre a não existência de uma loja de itens no próprio jogo você pode comprar personagens, pode subir de nível mas você não pode em momento nenhum comprar realmente um item por exemplo, um item poderia custar bastante ouro tipo 10 ouro, alguma coisa assim mas isso daria uma nova mecânica e mais agilidade em algumas composições de personagens de auto-chef como existem outras composições de outros jogos você realmente consegue equipar todos os personagens fazer um personagem muito mais dinâmico do que você ficar só esperando os itens que vêm nos bichos ou no nosso carrossel uma outra crítica é com relação a não ter um botão ou uma funcionalidade de desfazer por exemplo, você vendeu um personagem errado ou fez um item errado ou fez alguma jogada que você sabia que não era a que você precisava fazer você não tem como desfazer ela você não tem retorno, você não pode descender você não pode fazer nada você fez a jogada errada, você perdeu aquilo lá você tem que prestar mais atenção você é bobo, você perdeu a jogada porque você não presta atenção é, mas às vezes você gostaria que pudesse desfazer tudo bem, não era para isso existir por exemplo na loja de personagens que tem realmente prestar atenção nos personagens que você está montando a composição daquela vez mas com relação a item, com relação a vender personagens seria interessante que se você não fez nenhuma outra movimentação ou outra jogada ou qualquer outra coisa você pudesse desfazer o que você fez é uma coisa interessante para esse tipo de jogo às vezes você fala assim poxa, esse não era esse item que eu montei ou tipo assim, você deu o load na tela você estava mexendo alguma coisa você acabou juntando personagens que não eram para se juntar é, essas coisas acontecem no meio do jogo se você não estiver atento ao tempo inclusive então fica a dica do botão desfazer, ótimo mas uma das críticas é simplesmente não tem como você criar seus itens na bancada de itens você recebe seus itens, você não pode criar assim juntar nele com um personagem obrigatoriamente ou comprar um personagem relatório simplesmente para você criar o item que você queria eu acho que isso poderia ser uma coisa um código simples de você poder juntar os dois itens na bancada e fazer com que os itens se unam e você facilitaria a vida concluindo todo esse raciocínio como um auto-chef o jogo do TFT ele é um TFT, ele é um auto-chef ainda eu considero mediano perto dos outros comerciais o que ele tem de vantagem são os personagens e características próprias do League of Legends é um jogo divertido por ter essas características próprias dos personagens do League of Legends e agradeço por isso existir mas no real ele não agregou muito ao formato de auto-chef e poderia ter alguns crescimentos e algumas melhorias às vezes até para assim que sair a nova composição e os novos updates com os novos personagens então estamos esperando isso aí e logo logo vão colocar todos os personagens os personagens mais carimáticos e eu gostaria de ver como combinações um pouco de você poder fazer combos especiais dois personagens que trabalham muito bem juntos você poder juntar os ataques deles algumas coisas mais interessantes como acontece no jogo você atacar um outro, juntar então, você vê aquela emoção do jogo tipo assim, não só os personagens brigando em si mas você vê um ataque especial ou alguma coisa assim e seria bem legal de se ver dentro desse modelo ah, o que mais? vocês podem ver que eu estou jogando ele gosto do modelo mas acho que tem muito a agregar e melhorar ainda é um jogo novo, vamos dizer, em matéria de composição achei que quando foi lançado seria apenas mais um mapa dentro do jogo League of Legends mas não, eles querem tornar isso oficial e tão poderoso quanto as outras categorias do League of Legends então eu agradeço por existir esse modelo e pra mim até o melhor porque é um jogo mais pacífico e dá pra jogar enquanto a gente está com criança pequena por perto então a vantagem do auto-chazz é essa você vai jogando e fica sossegado poderia ter isso daí agora não necessariamente como crítico mas ter pra esse modelo de jogo uma versão para celular sim a versão para celular seria interessante você poder jogar no mobile enquanto porque ele é um modelo que não se atrapalharia se você está jogando diferente do League of Legends tradicional no sistema Dota no sistema Dota Tower Defenses poderia ser muito melhor você poder jogar também ele no celular, no sistema móvel então fica por aí nesse jogo que vocês estão vendo aqui atrás eu fiquei em terceiro lugar fiz uma composição de Ordos Ordos eu sempre falo errado essa palavra mas de boa então fiz uma composição dele com o Garen fui dando bastante defesa não consegui montar os itens que eu queria nessa jogada mas paciência e é isso ah outra coisa já aproveitando poderia ser possível trocar os itens dos personagens isso ajudaria também falou uma boa tarde, boa noite se inscreva no canal e estamos aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto